Música Pega um Música 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 Pega lá o E aí ó, o famoso Jurupecém, vai com a água fio, ele não cresceu né? Vamos tirar o bicho, vamos ver o que que é, a puxada foi bruta hein, vai mostrar a cara aqui em cima, vai com cara de ser um pinçado muito bom, vai, vai, olha, pinção, 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 pinção. Asal grande, na Morinita. Isso é grande hein. Não vai caber no picoar, vai ser rápido. Mas não tem, mas não tem, mas não tem coisa. Olha o bicho. Ah tá. Olha o tamanho do bruto. Não vi a cara dele ainda. Nossa senhora. Eita filha. Olha o tamanho do pico. Aí explodiu. Antes de o mar, nós tiramos e soltamos. Solta a porra. Foi embora. Bonita. Aí é a segunda hein. Segunda. Vai pra água. Vai pra vida. Vai pra vida. Foi. É louco. É essa aqui do Vinícius. Eu pensei que o Vinícius pegou. No vivo aí. E vai soltar. Mais uma. Oh, é isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.